Qual o melhor tecido? Algodão egípcio ou algodão pima? Nesse vídeo eu vou pôr na balança os dois tecidos topes de linha. Olha, os melhores aí que nós temos no Brasil, pelo menos por enquanto na data do vídeo. O algodão egípcio, claro, você já sabe, produzido no Egito. O algodão pima, produzido aqui pertinho, no Peru. Qual tem o melhor toque? Qual o mais macio? Qual o melhor caimento? Qual o mais encorpado? Qual tem a maior durabilidade? Qual o melhor custo-benefício? Sim, isso é uma dúvida comum que eu recebo quase que todos os dias nos nossos canais, daqui da camisaria me assistindo, Instagram, Facebook, WhatsApp, sempre, sempre eu recebo essa pergunta. Samuel, qual o melhor tecido? Algodão egípcio ou algodão pima? Já fazia um tempo que eu havia prometido gravar um vídeo sobre esse assunto, chegou a hora, fica aí com a gente. Fica até o fim do vídeo, tem informações importantes, tenho certeza que você vai gostar demais desse vídeo, que é muito prático, muito rápido, objetivo, direto ao ponto. E quando for comprar a sua próxima camisa, ou o tecido para fazer uma camisa sob medida, você terá informações suficientes para fazer uma boa compra, saber escolher bem. Sim, porque tem que ter alguma diferença, já que um desses tecidos está saindo um pouco mais caro do que o outro. Agora, será que a explicação técnica sobre o assunto, o porquê que tecnicamente um custa mais do que o outro, será que realmente isso daí está certinho na balança? Deixa eu explicar o conceito para a gente fazer aqui um plano de fundo e ficar mais claro, mais tranquilo a explicação. Vou falar agora sobre o algodão egípcio. Ele é comprado no Egito, na sua forma prima, ou seja, o algodão lá da roça, produtores plantam o algodão, colhem esse algodão e muitas empresas importam esse algodão para fazer o processo da camisa aqui no Brasil. E também nós temos a opção de comprar já o tecido pronto, acaba ficando um pouco mais caro, o processo de importação, mas também é uma forma com que esse tecido chega no Brasil. O processo simplificado para a gente entender é o seguinte, quando a gente compra esse tecido no algodão, na forma primária dele, colhido ali das lavouras, e ele vem para o Brasil, chegando no Brasil, os donos de tercelagem, eles compram esse algodão, abrem esse algodão, classificam os fios, por isso que tem camisa fio 100, fio 80. Eu não vou abordar o assunto de fios, eu tenho outro vídeo no canal, no final eu vou deixar para você esse vídeo aparecendo aí para você, ou nas descrições, tá? Onde a gente fala a questão do fio 100, fio 80, enfim, não é o assunto do vídeo, mas para você ter aqui um plano de fundo. O processo da tercelagem é o seguinte, abrir o algodão, esticar esse algodão, criar o tecido, depois a própria tercelagem escolhe a estampa, escolhe a tinta ou a tinturaria, da forma com que será tingido esse tecido, olha, esse tecido é algodão egípcio, com certeza, ele veio para o Brasil, uma cor do algodão, né, que ele é o branco, um pouco mais palho, às vezes o branco mesmo, o branco neve, ele vem assim, então ele é passado por um tingimento. Um dia eu falo essa questão do tingimento, tem tim, nossa, quase que não está saindo, tingimento, eu não vou nem ditar isso, gente, me desculpa até aí, não sou youtuber, não é a minha ideia aqui, é trazer informações práticas para você, sobre o assunto, tá? Então fica aí, tá gostando? Já deixa um like aí, curte, tá? Deixa um like, deixa um comentário, porque aqui no meio do dia a gente separa um tempinho para te trazer informações, tá? Não informação que a gente lê em algum blog por aí não, informação de quem usa, de quem trabalha, de quem vive isso no dia, tá bom? Curtiu, gostou? É isso aí. Então olha só, a partir dessa chegada do algodão egípcio no Brasil, é feito esse processo, tá? De tingimento, da cor, da estampa, da micro estampa, o dono da terceiragem quer produzir esse tecido, e a partir daí é enviado para as camisarias, para mim, compro esse tecido e faço a camisa. Essa é uma das formas com que esse algodão chega no Brasil, porque um dia um cara perguntou para mim, um cliente, esse algodão vem de onde? Mas é mesmo do Egito? Sim, pessoal, tudo vem especificado direitinho, tá? E o mesmo formato acontece no algodão Pima. Por ser mais perto, muitas pessoas trazem o tecido já para o Brasil pronto, do Peru, existe muita gente que faz, e aí tem muita gente que compra o algodão e faz todo o processo aqui no Brasil. Você sabia que era assim? Não sabia dessa curiosidade? Que bacana, né? Então agora você está sabendo. O algodão chega no Brasil de forma pura, não é para ser feito o processo, deixar a camisa bonita, o tecido bonito, ou já vem pronto. Você abriu esse vídeo querendo saber qual que é o melhor. Então tá bom, vou te explicar agora para você. Pessoal, se você pegar na prática o algodão, vamos comparar os dois fios na mesma porcentagem, vamos pegar o fio 100, porque se eu pegar um 100 egípcio, por exemplo, um 120 egípcio e um 80 Pima, claro que o egípcio vai ganhar de longe, não é? Vamos então classificar pela mesma quantidade de fios, tá bom? Então vamos trabalhar com fio 100, tá certo? Se você tem uma camisa hoje fio egípcio, fio 100, meu irmão, você vai ter, com certeza, caimento maravilhoso, você vai ter um toque gostoso. Nossa, hoje está um dia bem quente, essa camisa para mim, olha, é maravilhosa, eu posso ir para qualquer lugar, é uma camisa que transpira, muito legal, muito gostoso o toque, suave, leve, é a camisa fio egípcio. Então você ganha toque, suavidade, caimento, tá bom? Você ganha, sabe, em vista de outras camisas, tá? E o fio Pima, Samuel, se comparando aos mesmos tecidos, o que você vai ganhar? Tudo isso. Ah, eu esqueci de falar também, a questão, né, que muitas pessoas aí por alérgica, então elas, às vezes, usam uma camisa, começa a ter alergia no pescoço, enfim. As camisas no algodão, tanto o egípcio quanto o Pima, elas são anti-alérgicas, tá? Então você não vai ter esse problema, por aquilo que eu falei, o toque é suave, né, como se fosse uma seda, você passa a mão assim, ó, escorrega até, muito gostoso, né? Então as duas camisas te dão isso. Mas a questão do vídeo é a seguinte, o algodão Pima, hoje no Brasil, ele está mais caro do que o algodão egípcio, o algodão egípcio é mais conhecido, mais antigo, o Pima é mais recente, mas o algodão Pima peruano, hoje ele está um pouco mais caro do que o algodão egípcio, tanto para a gente comprar, enfim. E a diferença, então, Samuel, se as duas tem toque maravilhoso, é anti-alérgico, tem caimem, nossa, o meu lenço está quase saindo para fora aqui, deixa eu arrumar ele aqui, juro que eu não vou, deixa eu dar uma arrumada aqui, né, pessoal? Acabei sentando, fui atender um telefone ali, levantei, deixa eu me arrumar aqui, deixa eu ver se estou bonito, tá bacana. Legal, hein? Gostaram da camisa egípcio? Camisa francesa egípcio, deixa o like depois. Samuel, então qual a diferença? É simples, pessoal. Segundo a teoria, porque na prática, não sei se realmente isso é verdade, o tecido egípcio, o tecido Pima, as tramas dele, quando ele é feito o processo de fazer o tecido, eles são as tramas um pouco mais juntinhas, e são as tramas mais firmes, porque o algodão, segundo pesquisas, eu não sei se isso na prática é verdadeiro, mas que o algodão ele é mais resistente, tá? Então, na teoria, você tem uma camisa mais durável, uma camisa com tecido mais forte, uma camisa com tecido que vai aguentar mais, a gente já sabe que quando a camisa começa a chegar, qualquer tecido começa a chegar dos tecidos fio 100, fio 120, 140, 180, ele começa a afinar, porque o tecido é muito esticado, o fio é muito esticado. Gente, eu estou falando de uma forma que não é técnica, tá? É algo bem simplório, mas para você entender. Essa questão de esticar o fio, eu tenho vídeo que ensina isso. Mas comece a esticar fio 100, 120, a camisa começa a ficar fina, qualquer tecido vai ficando fino, e exige muito cuidado. Já o algodão Pima, segundo as informações, que realmente na prática, eu não sei se isso é verdadeiro, tá? Eu já estou sendo bem sincero, que é mais caro, a gente sabe que é. Mas que esse algodão, ele é mais resistente. E aí, você concorda? Samuel, sim, é verdade. Eu já usei camisa no algodão Pima, já usei também no Fio Gips, e eu acredito que isso seja verdade. Deixe no comentário, porque muita gente vai ler depois. Então, gente, na questão de custo-benefício, as duas camisas te entregam excelente resultado, entrega muito, por sinal, tá bom? Uma diferença aí, que eu acredito que pesa na balança, né? É o preço do algodão Pima, que é mais elevado, mas também tem essa questão, essa observação, que, enfim, na prática, na verdade, eu não sei se isso realmente tem fundamento, mas que o algodão Pima, ele é mais resistente, tá? Então, gente, se tiver entre dúvida de comprar uma das duas, qualquer uma delas está excelente. Só saiba desses dois pontos. E aí, gente, gostando do vídeo? Deixa eu falar algo bem rapidinho. Se você está assistindo esse vídeo, está vendo esse nome que está aparecendo aí para você, isso é um cupom, que lá no site, na descrição desse vídeo tem o site da EMS Estilo, você pode acessar o site, e na hora do pagamento, usa esse cupom. Digita esse cupom lá, tem um cupom, digita ele lá, você vai ter um desconto maravilhoso que eu estou te dando. Só você que assiste os vídeos, que acompanha os vídeos, recebe esses cupons aqui nos vídeos, tá? Então, deixa assinada a notificação, todo vídeo que entrar, confere, assiste o vídeo, que vai aparecer um cupom para você. Ah, o cupom estira em sete dias. Expira, desculpa, estira não. Expira em sete dias, tá? Então, sempre está renovando cupons. Fica ligado sempre. Tamo junto, gente. Bom, gente, eu não vou prolongar mais esse vídeo, eu acredito que o assunto foi bem resumido, de uma forma bem prática para você. Aí, no final, aí aparece para você outras indicações de vídeo que você pode assistir falando sobre tecidos, tá bom? Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Bom ter você aqui. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Aproveite as dicas aí dos tecidos algodão egípcio e do algodão pima. Então, agora você já sabe por que comprar um, por que não comprar, e o que você pode esperar de cada tecido aí. Abraço, até mais.